Só para a gente encerrar aqui Vou te colocar aqui Uma saia justa Você acha que a gente tem um bom horizonte Daqui para frente no Brasil Vendo todos os nossos vizinhos Desde lá a gente vê O que aconteceu com o Canadá agora na pandemia Com o primeiro-ministro que ele fez lá Aí Joe Biden sendo eleito E daí descendo tudo América Latina inteira O recente presente eleito no Chile Você acha que a gente tem um bom horizonte Aqui no Brasil Assim, a gente olhando tudo isso e vendo Eu acabo sendo um pouco pessimista Eu torço muito Que o Brasil dê certo no curto prazo Mas acho que talvez A gente ainda esteja numa curva De conscientização e de evolução O que você lá Eu acho que no curto prazo A gente não tem um horizonte positivo Mas no médio e longo prazo A gente tem sim Porque tem ideias liberais E conservadoras que antes Não eram comuns no Brasil Florescendo Cada vez mais você tem Influenciadores de direita Cada vez mais Você tem políticos de direita Você tem até artistas Se assumindo e mostrando Que são liberais Que são conservadores E essa tendência não vai acabar Ela vai continuar acontecendo A gente vai continuar Conseguindo capacitar cada vez mais pessoas Pra entender o que a gente pensa E uma hora isso vai chegar no poder Vai dar fruto É o reflexo É o reflexo da sociedade O político eleito Ele é o reflexo do que as pessoas pensam Então se a gente ficar conscientizando As pessoas e continuar Desenvolvendo esse trabalho Uma hora a gente consegue eleger Um presidente realmente liberal Quem sabe não pode ser um Romeu Zema da vida Tá fazendo um ótimo trabalho em Minas Gerais É um cara bem bacana É um cara muito bom E assim O novo Ele sempre vai ter essa característica De combater privilégios A gente Você nunca vai encontrar um parlamentar do novo Usufruindo de benefícios Que ele não tem direito E se a gente conseguir ampliar essa mentalidade Que é o que o Holliday conseguiu fazer aqui em São Paulo Por exemplo No primeiro mandato dele Ele abriu mão dos privilégios E ninguém abria Ele abriu mão da verba de gabinete E ninguém abria Já agora no segundo mandato Tem vários vereadores Que também abriu mão de uma parcela Porque eles viram que pegava bem Abriu mão de privilégio Então pelo exemplo A gente tá conseguindo mudar Essa situação E por exemplo Lá em Brasília Algo muito curioso Tinha deputados Que estavam abastecendo Os carros Acima do que eles poderiam abastecer em um dia Então o cara ele abastecia O suficiente pra viajar do Brasil Ao México Em apenas uma Uma ida ao posto Daí saiu uma matéria Achando muito estranho Mostrando como que isso era esquisito Por que que eles estão abastecendo tanto Provavelmente Ou tava tendo algum desvio de recurso Ou ele tava abastecendo O carro de pessoas que não deviam estar abastecendo A gente entrou na justiça Processamos esse uso indevido do recurso público E o reembolso de gasolina A resposta, João Resposta bem inspiradora pra galera Eu acho que é bem por essa linha mesmo Essa disseminação de conteúdo Bom, a gente tá fazendo isso aqui hoje A gente tá usando o nosso tempo aqui Pra justamente passar essa informação Então é muito bacana Vamos conscientizar as pessoas Das ideias certas Pra que elas votem corretamente É isso aí Pra que elas votem corretamente